Olá pessoal, bem-vindos ao 19º episódio de Chrono Trigger e vamos voltar aqui a nossa história. Mas, antes de mais nada, encontro vocês no final dos tempos. Já vão aos técnicas, então vamos levá-lo até o Speck. Aí é o seguinte, fora da câmera eu equipei o pessoal. Eu dei pro Chrono uma espada afiada, alma de pedra e uma veste rubi da pré-história. Pro robô eu dei um braço de pedra, pra Marley arca o sábio e pra Luca uma arma de rubi. Tudo isso você pode pegar na pré-história. Eu só coloquei isso de equipamento e essas foram as únicas mudanças. E aqui está o Speck, como vocês podem ver ele mudou. Isso porque estamos no nível 20 agora. Speck, que cara estranho, você é num sapo, vou lhe dar água. Bem, isso é realmente mágico. O robô não pode usar magia. Venho! Frog aprendeu magia! Agora estão mais fortes com magia, quer empreender? Não, eu te dou um pau depois, Speck, eu quero dar um pau no magos agora. Vocês são demais, traga umas pessoas para me ver. Valeu, Speck, você também é legal. Vamos nos recuperar, sem motivo aparente. E salvar. Ah, Mazamune! Agora o jogo realmente começa a ficar épico. Bom, vejo vocês na caverna mágica. Até lá! Voltamos! E vamos continuar aqui. Ah, inimigos! Joga. Vamos viva para o frameskip! Porra, esses são com magia. Ah! Você ganhou 160 experiências, 6 de técnica, 210 gold. Yeah! Vamos continuar aqui e eu vou começar a cortar as batalhas. É melhor. Ou pulá-las, se eu puder. Olha, eu consigo pular! Aê! Um aviso escrito em sangue. Ilusionista é uma grande força do poder dos exércitos de magos. Ah, valeu. E da caverna mágica saímos para... Covil de magos. Cara. Isso é foda. Só pode ser. O castelo. É, eu não quis comentar nada porque essa cena fala por si mesmo. Ela é foda, cara. E desculpem, mas eu fico entusiasmado como se fosse a primeira vez jogando. Isso é muito legal. Eita. Ha-ha. Você encontrou um mediator. Aê, mediator. Criancinhas. Ha-ha. Todos dão risada. Por algum extremo motivo. Ou ficam calados. Você encontrou um mediator. Você encontrou um abrigo. Aê, abrigo. As pessoas estão caladas. É. Tá, vamos entrar na outra porta, né? Estranho. Pessoas. O tesouro. Brincar. Ha-ha. Robô, não gasta suas forças. É. Bizarro. Nada aqui. Low. Tá, um momento. Desculpem. Desculpem. Desculpem, voltamos. Telefone... Costuma tocar em horas não muito apropriadas. Ah... Droga. Ah, olha um save point. Olha a tela escura. Por que esse morceguinho está nos seguindo. Ossi. Acho que dá tempo de... Ah, sei lá. Eu faço em duas partes essa aqui. Bem-vindo, Glenn. Bem-vindo, Glenn. Ou devo dizer, senhor... Ser sapinho. Eu não lembro a voz que eu fiz pro ossi. Parece que arranjou alguns substitutos parecidos. Magos estão um pouco ocupados. Você terá que tratar dos negócios comigo. Slash, o espadachim. Flia, a maga. E... Oh, meu Deus. Você terá de vencer os 100 monstros deste castelo. Holy fuck. Aê, 300... Aê, 100 de esparta. Na verdade, não. Porque nós damos um pau violento neles. E sim, esse episódio eu vou fazer em duas partes. Não vou cortar a luta contra a Flia e o Stash. É muito foda essas lutas, cara. Lá caiu. Meu Deus. Então, né? Fail. Olha, temos ataque típulo agora. E... Torrente. Mas eu vou usar raio laser. Aê, é só mandar os dois pra porradaria. E fica tudo certo. Seguinte. Porta da esquerda. Nós vamos enfrentar o Slash. Porta da direita. Enfrentamos o Flia. Quem você enfrenta primeiro não faz a menor diferença. Mas eu estou acostumado a enfrentar o Slash primeiro. Então eu vou dar um pau nele primeiro. E... Temos inimigos. Legal. Meishmir! Deu um fim nisto. Livre-me desta dor. Oh! Tá, eu livro vocês depois. Primeiro eu tenho que dar um pau no Slash. Ajude! Alivie! Nossa, miseria! Wow! Acabamos. Tá, vamos mandar o robô e... Aí raio laser é bom. Depois eu continuo com a espalha. Ah, fuh! Tá, vai ter que ser uma porrada. Eu esqueci disso. Tá, e vai com o frameskip. Segura 60 de experiência. 5 de técnico. 450 da Gold. Hum... Como derrotaram os meus amigos? Eu não acho que o Slash seja muito do tipo de ter amigos, mas... Quanto tempo, Sir Shulé? Aí. Aí. Carruções e... Eu não lembro a piadinha que o... O Frog faz, mas... Slash, idiota. Ainda fazendo gracinhas, Glenn? Você cantaria um tom diferente se Sirus não estivesse com você da última vez. Você ficaria bem com meus amigos de ossos que acabou de destruir. Então, eu não acho que o Slash seja muito do tipo de ter amigos, mas... Não vamos criticar. Vamos começar com a técnica simples e... Uma cura é boa. Uma cura sempre é boa. Isso aí. Porque aquela coisa. O Slash é um espadachim. Só que ele está indo contra nós de mãos limpas. Muitos que já devem ter jogado vão falar. Não, é porque tem duas partes. Mas, se você jogou isso pela primeira vez, você vai imaginar que tem as duas partes. Mas, até aí, beleza. Tem duas partes. E... Bom. Damos um pau violento nele primeiro e damos um pau violento nele depois. Eu vou ficar cuidando com o robô, porque... É a ótima chance que temos agora. Beleza. Agora, esse é uma encadaria nele. Aê! Esse ataque, ataque, ataque dele fica muito mais técnico. Eu vou ficar muito bem com a espada, cara. O golpe em X e porra. Aê! Esse não tem que ter peito. Morre, de graça! Tá. Brancadaria! Não, o golpe em X ainda é mais útil. Aê, crítico! É, mas o golpe em X ainda é mais útil. Cara, morre logo. Tá, eu vou ter que dar uns frames que... Porque senão mesmo em duas partes ainda vai ficar... Tenso de fazer. Morreu, não é? Acho que sim. Aê! Vamos aos negócios, isso vai me trazer um mundo de benefícios. E sem silêncio para te proteger, você, meu! Se eu fosse se opor a mim... É, agora ele tá muito mais rápido. Então... Ah! Torrente é legal. E vamos usar o roubo-ataque. Zero! Não! Eu fui onado. Melhor eu ficar com golpe em X. Graça! Graça! É aquela coisa. Apesar do robô ser muito mais físico... ele também é um bom curandelo, apesar de filho. Ah! Saco! O ruim da batalha contra o Slash é a formação que você é obrigado a ficar. Porque ele pode ficar se movendo e dando muito do Slash Cut. Então, realmente é chato. Então, realmente é chato. Então, realmente é chato. Continua o golpe em X. Qualquer coisa eu vou reviver e... E aí... Isso aí! Ah! Tá! Isso doeu! Vai super corte mesmo. Morreu, morreu. Não, ainda não. O robô está ficando... Ah... Não! Ah, eu usei a técnica errada. Que saco. Corre logo, desgraça. Você ganhou 500 de experiência. 10 de técnica. Achei 1500 gold. Inacreditável, mas falhei com magos. Não há como me desculpar. E... Ele vaza. Pegou uma Slasher. Sim, você pode usar a espada do Slash. Agora eu pago abrigo. Substituímos. Acho que ela... Ela dá velocidade mais 2. Isso é muito bom, cara. Castelo de Magos. Agora vamos matar Flea. E... É isso aí. Estou vazando. Se tiver que matar vocês, depois eu faço isso. Fora da câmera. Vai, 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 vai. É. O tesouro eu pego depois e falo pra vocês. As criancinhas são monstros. Mande a Luca e o resto do pessoal pra puta que pariu. Matar Flea. Matar Flea. Amaga Flea, presumo. Flea. Aí não, não era. Sugador MP. Rouba MP. Aí... É... Espere. Isso não era Flea. Ah, bem... Aqui. Bem aqui. Na verdade era o morceguinho que estava nos seguindo. Aí você... Son of a bitch. Desistindo, pequeno girino. Quem é essa diabo? Mantenham a guarda. Essa não é uma mulher comum. Conheçam a Maga Flea. O quê? Ei, eu sou o homem! É boió! Ei, nossa! Não! Eu não lembrava disso. Não nessa tradução aqui. Homem e mulher, qual a diferença? O poder é bonito e eu o tenho. Pobre sapinho, você deve estar só agora que Silvio se foi. Ser transformado em algo tão repugnante. Mas como você trouxe seus novos amigos pra brincar... Vou me divertir muito! É... o NetHafter no Crown é bomw E aí podemos usar a torrente. Vai logo! Rapada... Cura? Acho que é a cura. É... Tá, foi. Eu quero usar a torrente! Torquete é foda! Eu acho que é o que causa mais dano. Eu acho. Vamos tentar um robo-ataque. É aquela coisa, se físico não adiantar, sabemos que é magia. Porque eu não lembro de todos os chefes do jogo. Não, físico é grande também. A magia é inútil. É... Como é que ela não dá muito... Ele não dá muito dano físico. Então... É... Golpe em X ainda continua sendo melhor, cara. É uma técnica muito simples, mas continua mudando round. Aí é só usá-la. Incessantemente. Não, eu vou... Eu ia! Eu vou esperar ele dar um Delta Attack. Assim é divertido. Legal, Delta... NÃO! Deixa eu te atacar em paz, moleque! Agora ele acorda! Que legal! E o Kronin está com Poison! É sensacional isso! Tá tirando, né? Ah! Ah! Bom! Pelo menos curei o... Certo! Ah! Chega! Eu vou para a borrada! Eu mostro o ataque depois! Isso não está dando certo! Tempestade... Vento venenoso! систade! Vento venenoso! Dá! Posso dar o ataque? Não! Posso! AEEE! Ataque trípulo! Pode parecer nada épico Mas pra mim é muito legal, cara Adoro isso E é isso aí Agora vamos tentar Lutar decentemente Quanto está sério E acho que com poiso Meu, muita gente com poiso Ah, tudo bem O importante é matar E não importa se ele é homem ou mulher Eu vou continuar Xingando quando se fosse uma mulher Desculpem a todos Que tem que ouvir Me ouvir xingar Mas É isso aí Sei lá Estou meio nonsense ultimamente Principalmente no LP Então Ah, você está Ah Não Tá, eu vou viver Não Tá Morreu, morreu Não Morreu, morreu Não Ah tá Morreu, morreu Tá Devia ter feito essa luta direito Desde o início E não tentando mostrar o ataque triplo Mas agora já foi Ah, morreu Você ganhou 500 de experiência 10 de técnica Achou mil gold Cruelou mais um nível Roubou mais um nível Yeeey Como pode ser Ser magos E ela vai para o éter Que legal Você ganhou um ponto de mágica Nossa, um ponto de mágica E os morceguinhos não te perseguem mais Yeeey Então é isso aí pessoal Ficamos por aqui Desculpem por todos os inconvenientes Por fazer uma segunda parte Por estar totalmente brisado Nesse mais um episódio Mais um É, na verdade são dois Você já entendeu Falou pessoal Até a próxima